Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Facilite Seu Dia e hoje, de novo, uma receitinha aqui no nosso canal que é um sucesso aqui em casa que eu vou mostrar aqui pra vocês que é super fácil fazer, até você que não sabe cozinhar eu tenho certeza que vai fazer e vai fazer um sucesso aí na sua casa que é o estrogonofe de camarão de pote com arroz, requeijão e mandioquinha gente, ó, essa receita é uma delícia, eu tenho certeza que você vai adorar você que não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreva no nosso canal dá o seu like, que é muito importante pra gente deixa seu comentário aqui e compartilha esse vídeo principalmente pras pessoas que não sabem cozinhar então, ó, compartilha esse vídeo, que é muito importante pra gente lembrando também que tudo que a gente mostrar aqui de eletrodomésticos o Facilite Seu Dia tem uma loja virtual, que é o www.faciliteseudia.com.br lá na nossa loja a gente tem mais de 500 mil produtos de tudo que você possa imaginar desde móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis, celulares tudo pra sua casa, pro seu pet, pro seu carro isso mesmo, entre lá no nosso site no www.faciliteseudia.com.br antes de comprar, vou dar uma dica pra vocês antes de vocês comprarem em qualquer outra plataforma seja na Magazine Luiza, na Americanas.com na Pernambucanas, na Cabu, no Mercado Livre entra lá no nosso site, que eu tenho certeza que vai ser o melhor preço, melhor parcelamento muitos dos produtos têm entrega grátis e todos os produtos são garantidos pela Magalu, tá? então, ó, compre sempre os produtos lá no site do Facilite Seu Dia, porque você ajuda muito a gente, tá? então, ó, chega de papo e bora pro vídeo bom, gente, antes de começar a receita eu quero mostrar pra vocês os ingredientes que a gente tá usando e também falar um pouquinho da nossa panelinha que a gente vai utilizar pra fazer o nosso arroz, tá? pra fazer a nossa receita, você vai precisar 300 gramas de mandioquinha já lavada, descascada e cortada em rodelinha quanto mais fino você cortar, melhor porque ela vai cozinhar muito mais rápido e essa mandioquinha aqui, nós vamos fazer o purê você vai precisar de batata palha aqui tem um saquinho de 80 gramas mais ou menos 80 gramas, 100 gramas pra gente poder decorar o nosso estrogonofe aqui tem uma xícara de arroz duas colheres de margarina uma colher de manteiga duas colheres de ketchup uma colher de mostarda aqui eu tô usando mostarda de jom mas você pode usar mostarda comum quatro dentes de alho aqui tá dividido o alho em quatro dentes porque a gente vai usar pra temperar o camarão pra fazer o arroz e também o purê de mandioquinha meio copinho de leite aqui eu tô usando o camarão da Swift mas você pode usar o camarão fresco também aqui eu já comprei da Swift porque vem 400 gramas ele já vem limpo só vem com os rabinhos que eu vou limpar ele já vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês e também aqui tem duas caixinhas de creme de leite pode ser também o creme de leite de latinha de tempero eu vou usar azeite sal aqui tem alho granulado um pouquinho de tempero baiano e aqui tem um pouquinho de colorau a primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso aqui como eu comprei o camarão da Swift eu vou limpar esse camarão eu gosto bastante desse camarão da Swift porque ele vem praticamente limpo eles já fazem todo o trabalho sujo pra gente eles já tiraram toda a tripinha tá vendo? ele vem todo descascado e só vem com esse rabinho aqui porque muita gente usa esse camarão pra fazer aqueles camarões empanados que é bom você ter o rabinho pra você poder pegar e comer por isso que vem com ele mas nesse caso a gente vai tirar todos esses rabinhos e é super facinho apertou, puxou ele já sai ó gente o camarão depois que eu tirei os rabinhos dele eu dei uma lavadinha nele e agora eu vou dar uma pré-temperada e uma outra coisa na hora que eu tava mostrando pra vocês os ingredientes eu esqueci de mostrar o requeijão porque ele tá fazendo bastante calor aqui em São Paulo então eu deixei ele na geladeira pra não estragar e acabei esquecendo mas você vai precisar também de um pote de requeijão pra temperar aqui o nosso camarão eu vou usar um pouquinho de azeite um pouquinho de sal alho granulado pode ser o em pó também tempero baiano eu não coloco pimenta do reino porque o tempero baiano já tem um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho também de colorau então aqui agora a gente vai mexer e a gente vai deixar ele curtir um pouco todos esses ingredientes pra que ele pegue o gosto camarão reservado a gente vai começar a fazer o nosso arroz porque de toda receita aqui o que mais demora um pouquinho é o arroz arroz aqui em casa, gente eu sempre faço nessas panelinhas elétricas porque são ótimas ajuda pra caramba você não precisa ficar olhando se já tá pronto se não tá colocou o tempero o arroz a água ligou quando estiver pronta ela vai desligar automaticamente e ainda mantém aquecido essa panelinha aqui é de 3 xícaras apenas porque aqui em casa só eu e o Caio então ela super é suficiente pra gente essa panelinha aqui da marca Aroma ela não vende no nosso site ela não vende no Brasil porque nós trouxemos de fora porém, aqui no nosso site a gente vende vários modelos dessas panelinhas eu até comprei um pra minha mãe vermelha ela amou e tá usando eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem comprar compre lá no nosso site tá chegando o Natal você aí, filho, né que quer dar um presente pra mãe e não sabe o que dá dá essa panelinha aqui que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a sua mãe, tá? então aqui eu vou começar a fazer um temperinho antes de colocar o arroz a minha panela já tá pré-aquecida deixei ela ligada na tomada então eu vou colocar uma parte desse alho vou colocar azeite você pode usar óleo também se você quiser vou fechar e ligar a nossa panelinha pra dar uma fritadinha nesse alho ó, o alho já deu aquela fritadinha agora eu vou colocar o arroz aqui tem uma xícara de arroz e a medida dessas panelas gente, é muito simples tá? a cada uma xícara que você colocar de arroz você vai colocar uma xícara e meia de água isso pra deixar o seu arroz no ponto, tá? se você gosta daquele arroz mais papa você vai usar mais meia xícara se você gosta daquele arroz mais soltinho então é uma xícara de arroz pra uma e meia de água e agora eu vou colocar um pouquinho de sal lembrando que o sal é a gosto agora aqui gente é só tampar ligar e esperar daqui uns dez minutinhos o arroz já está pronto enquanto isso vamos lá para o fogão já aqui no nosso fogão a gente vai começar a fazer o purê de mandioquinha esse fogão aqui é o nosso fogão de indução da Midea nós temos vários vídeos aqui no nosso canal falando desse fogão de indução se você quiser comprar ou quiser pesquisar um pouquinho mais sobre esse fogão dá uma olhada aqui que a gente tem uma playlist completa tá? lembrando que lá no nosso site no www.faciliteseudia.com barra loja nós também vendemos esse fogão da Midea vendemos o modelo novo e também vendemos todos os modelos de todas as marcas de fogão de indução então lembre-se querer comprar o fogão de indução pesquise entre lá no nosso site que eu tenho certeza que lá vai ser o melhor preço com o melhor parcelamento então aqui eu vou aquecer a panela eu já coloquei mais um pouquinho daquele quatro dentes de alho que a gente tinha separado vou colocar a metade da margarina eu vou dar uma dourada nesse alho bom, o alho fritou eu vou colocar a mandioquinha e aqui gente eu vou colocar água o suficiente que cubra a mandioquinha tá aqui eu vou colocar mais um pouquinho não coloque muita água porque senão você vai ter que tirar no meio do cozimento porque senão vai virar uma sopa e na verdade a gente não quer que vire sopa a gente quer que vire um purê de mandioquinha aqui eu já vou colocar um pouquinho de sal não muito e depois que a gente for fazer o nosso purê a gente tempera novamente e vê se precisa de mais sal agora gente enquanto a nossa mandioquinha vai cozinhando eu vou até passar ela pra cá pra ela continuar o cozimento dela aqui deste outro lado nós vamos começar a fazer o nosso estrogonofe alho dourado a gente vai colocar o nosso camarão e aqui a gente vai dar só um susto no nosso camarão o que é esse susto gente? é colocar o camarão deixar ele começar a ficar meio rosado e secar essa aguinha que tem aqui no fundo aqui gente eu vou separar uns dois camarões porque aqui como eu tô sozinho em casa eu vou fazer uma receita só e eu vou então deixar dois camarões separados pra decorar o meu prato lembrando que essa receita que eu tô fazendo pra vocês servem até quatro pessoas tá? já deu aquela secada o camarão já ficou meio rosadinho ele até diminuiu um pouco de tamanho aí a gente vai colocar o ketchup a mostarda de juna baixa o fogo dá aquela mexida e tá vendo que o fundo da panela ficou um grudadinho esse grudadinho aqui gente é todo especial porque ele vai soltar no molho do estrogonofe e o seu molho vai ficar com bastante gosto de camarão agora vamos colocar o creme de leite dá aquela mexida se você gosta do estrogonofe mais vermelhinho você pode colocar mais uma colher de ketchup eu costumo não colocar muito ketchup gente porque se não o molho do estrogonofe ele fica muito ácido eu também não coloco muita mostarda porque a mostarda deixa ele também ácido demais eu gosto do estrogonofe mais alaranjado assim não tão vermelho aqui agora no fogo baixo mesmo eu vou tampar minha panela e vou deixar cozinhar por cinco minutos até que aquele queimadinho do fundo da panela solte e o camarão termine de cozinhar nesse molho aqui com creme de leite enquanto isso a nossa mandioquinha ela continua cozinhando ela não finalizou o cozimento ainda ela tá meio durinha então vamos deixar ela cozinhar mais um pouquinho se por acaso começar a secar a água e a mandioquinha ainda estiver dura coloque um pouquinho mais de água coloque mais ou menos uma meia xícara de água passaram cinco minutos você viu que ele já começou a ferver você dá aquela mexida nele pra ver se soltou tudo do fundo e aí você acerta o sal o meu tá precisando de um pouquinho mais dá aquela misturada e aí você pode caso você tenha fogão de indução na sua casa o fogão de indução você consegue deixar na potência 1 gente que é a opção de rechô tá aonde ele nem vai cozinhar e nem vai esfriar ele sempre vai manter a comida numa temperatura legal que você possa servir então eu deixei aqui na potência 1 pra manter quentinho vou deixar fechado e com o molho quente o camarão também ele finaliza todo o cozimento dele ó gente aqui eu falei pra vocês ó a água tá quase secando a mandioquinha ainda não finalizou o cozimento dela então eu vou colocar mais meia xícara de água agora sim pra finalizar o cozimento ó gente a nossa mandioquinha ela tá finalizando ainda de cozinhar o estrogonofe já tá pronto e deixa eu mostrar pra vocês o arroz também já ficou pronto gente e ele fica pronto rapidinho mesmo tá gente menos do tempo do cozimento da mandioquinha ele já finalizou e você sabe que ele finalizou porque essa luzinha aqui quando tá cozinhando fica vermelha e quando finaliza o cozimento fica laranja agora ela tá aqui como rechô eu posso deixá-la aqui o dia inteiro que ela vai manter sempre o arroz aquecido aí deixa eu mostrar pra vocês como o arroz fica soltinho gente olha isso parece arroz feito na panela mesmo sabe olha isso sequinho o arroz soltinho e mesmo que você pegue lá do fundo gente geralmente lá no fundo fica mais pastoso né não soltinho o nosso arroz e essas panelinhas são baratinho tá gente você encontra aí até por 100 reais e essas panelinhas ajudam muito bom gente a mandioquinha já está pronta deixa eu mostrar pra vocês a água secou e ela tá bem molinha se desfazendo e aí você não precisa tirar da panela porque aqui como a gente já colocou a manteiga e o alho e o sal você pode amassar a sua mandioquinha aqui dentro mesmo da panela com um garfo ou se você tiver um amassador de batata mandioquinha amassada eu vou ligar o fogo novamente no fogo baixo mesmo vou colocar mais um pouquinho de margarina que é como se você tivesse temperando o seu purê e vou colocar um pouquinho de leite e aí você vai mexer até que ele forme um purêzinho acerte o sal e pronto seu purê de mandioquinha tá pronto e aí gente tá gostando da receita ó já vai deixando então o seu like vai se inscrevendo aí no nosso canal deixa seu comentário também porque eu quero saber o que vocês estão achando da receita agora pessoal eu vou começar a montar o nosso prato você pode servir também num prato convencional colocando lá o arroz o estrogonofe o purêzinho e a batata e comer normalmente eu aqui em casa eu gosto de colocar nesses potes aqui por isso que eu falo estrogonofe de pote e essa receita toda dá pra fazer duas cumbuquinhas dessa daqui individual e dá pra servir muito bem aí os seus convidados ou a sua família então pra começar a montar eu vou colocar o arroz pra essa minha cumbuca aqui eu vou colocar três colherzinhas de arroz depois do arroz você vai vir com a mandioquinha aí você dá aquela espalhada aí você pode colocar uma ou duas colheres bem generosas de requeijão você pode usar também o catupiry se você quiser você também dá aquela espalhada aí você vem com um estrogonofe de camarão e agora você finaliza com a batata palha você só vai colocar a batata palha gente se você for servir imediatamente porque como a batata palha vai ter contato com o caldo essa batata ela vai amolecer ou então você pode servir assim na mesa deixa uma cumbuquinha com batata palha os próprios convidados vão se servindo automaticamente como a gente já vai consumir eu já vou colocar a batatinha palha e agora lembra aquele camarãozinho que a gente tinha separado eu vou colocar ele aqui em cima pra dar uma enfeitada no nosso prato e é isso nosso estrogonofe de pote com arroz e purê de mandioquinha já está pronto agora vem a hora mais difícil que é experimentar o nosso estrogonofe de camarão no pote nessas horas eu tenho dó de vocês ai gente se vocês soubessem eu tenho nossa eu gosto tanto de fazer esses vídeos porque só assim pra fazer coisa olha eu tô até babando porque só assim pra fazer coisa diferente aqui em casa eu gosto de cozinhar bastante principalmente quando vem convidados mas pro dia a dia é mais o arrozinho e o feijão mesmo então ó bora experimentar vou pegar aqui lá de baixo pra poder pegar o arroz e a mandioquinha também né vou pegar um camarão assim aqui olha isso gente camarão requeijão o arroz e também a mandioquinha nossa gente eu sei que tem muita seguidora minha grávida aí me perdoem tá me perdoem mesmo nossa gente vamos pegar mais um pegar mais um camarãozinho aqui batata de palha que delícia gente coloque no pote porque fica até mais saboroso do que você comer no prato sabe se você for receber visita em casa coloque assim em cima da mesa sem saber sem dizer pra pessoa o que é e ela nem vai olha peguei bastante agora pegar até esse camarãozinho daqui de cima que a gente tinha reservado eu não consigo finalizar o pote eu não consigo finalizar o dia porque tá muito gostoso ai ai então é isso gente deixa eu já me despedir de vocês pra eu terminar de comer aqui porque tá uma delícia tá muito obrigado por vocês assistirem mais esse vídeo aqui no nosso canal não esquece de compartilhar esse vídeo joga esse vídeo aí no grupo da família pra todo mundo aí que querem aprender a fazer essa delícia aqui que é uma delícia que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí na sua casa tá muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo não esquece da nossa loja virtual que é o www.faciliteseudia.com barra loja e também seguir a gente lá no instagram tá bom um grande beijo pra vocês até a próxima aí tchau vou terminar de comer o meu estrogonofe de pote tchau 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 tchau